A Câmara Municipal de Espinho preparou um programa para esta Páscoa, que arrancou no passado dia 8 de Abril, com a abertura do Mercadinho da Páscoa, no Parque João de Deus. Já no domingo, dia 10 de Abril, o Parque João de Deus acolheu um concerto do grupo Go Gospel. Foi uma performance inebriante com temas pop, rock e gospel, de um coro urbano e arrojado. O Go Gospel é um projeto musical versátil e impactante, que se apresentou em espinho pela primeira vez, com um conjunto de temas musicais arrebatadores, que não deixaram o vasto público indiferente. Oh, 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 oh As atividades da Páscoa em Espinho Continuam já na terça-feira 12 de abril a partir das 21 horas Com o concerto de Páscoa Numa noite que alia a orquestra clássica de Espinho E o coro sinfónico Inês de Castro O Há Bíblas 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 O Há Bíblas